Hora da previsão do tempo com Lívia Weber. Bom dia, Lívia. Bom dia, Lívia. Bom dia, Rafa. Bom, Lívia. Bom dia. O que você traz para nós em relação ao tempo hoje, hein? Como vai ser? Como que vai ser? Eu trago duas situações distintas que acontecem no centro-sul do país. Vamos dar uma olhadinha no que vai acontecer nessa quarta-feira. Muito bom dia a todos que nos acompanham. Então, ontem eu já trazia sobre esse sistema de alta pressão que está sobre o centro-oeste, principalmente no centro-oeste e sudeste do Brasil. O que acontece? Essa alta pressão acaba inibindo a formação de nuvens carregadas e aí deixa o tempo mais seco, o clima mais seco e a temperatura acima da média. E assim vai ser nos próximos dias, possivelmente até o comecinho de maio. Então, vai fechar abril com essas temperaturas acima da média, principalmente em Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso, sul de Goiás, oeste de São Paulo, norte, também do Paraná e também uma parte de Minas Gerais. E no Distrito Federal, grande parte de Minas Gerais, também Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Espírito Santo tem a temperatura também mais quente, acima da média, o ar mais seco e sem possibilidade de chuva aí por esses dias. No próximo mapa, a gente observa a outra situação que acontece, que é uma frente fria que avança para o sul do Brasil e que deixa as temperaturas mais amenas. Não cai tanto a temperatura, mas deixa um pouco mais tranquila e o ar mais úmido. Então, possibilidade de chuva forte, principalmente em Santa Catarina, incluindo a capital Florianópolis. Também possibilidade de pancadas de chuva em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e também no Paraná. Em relação às temperaturas... Na capital paulista, São Paulo, tempo firme, um pouquinho mais quente que ontem, mínima de 19, máxima de 31 graus. Em Belo Horizonte, também um tempo mais firme, né? Como eu falei, essa onda de calor também está sobre Minas Gerais, mínima de 18, máxima de 30 graus. Em Goiânia, chega a 32 graus nessa quarta-feira. Quente, hein? Quente. Muito calor. Obrigada, Lívia. Valeu, Lívia. Até mais. Até daqui a pouquinho. Boa, eu tô já.